Olá, pessoal! Dessa vez eu trago para vocês aqui um livro confeccionado a partir de PDF, como sempre, do Antônio Albalat, A Formação do Estilo pela Assimilação dos Autores. Embora a encadernação tenha tido um resultado legal externamente, vocês verão que há, por exemplo, uma impressão que está um tanto torta e vocês vão ver algumas falhas na página, mas isso porque justamente o PDF do original, está vendo, variação na cor, porque justamente o PDF não estava realmente em bom estado. Mas, como se trata de um livro raro, o cliente fez questão de imprimi-lo assim mesmo. Então, acontece. Às vezes é melhor ter uma impressão não tão perfeita do que não ter. Lembrando que quando o PDF está em bom estado, a impressão fica perfeita. Então, sempre depende da condição do estado do PDF. No entanto, embora a condição não esteja perfeita, mas dá para ler sem problema. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Até a próxima, pessoal!